Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o avanço do presidente Jair Bolsonaro sobre os antigos bolsões do PT na região nordeste. Esse é um termo que eu nem gosto muito de usar, mas que infelizmente é adotado pela grande maioria dos analistas políticos pelo Brasil afora. Eles falam na região nordeste como se fosse um bolsão de miséria, como se todas as pessoas que vivem aqui estivessem pedindo ajuda, precisando de esmola. Isso termina por desabonar a conduta da nossa região e principalmente a conduta do nosso povo. Mas vamos tratar sobre esse tema, sobre essa ótica, porque a questão é política e a política muitas vezes subverte tudo que a gente possa imaginar como normal. Antes, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações no sino. Vamos lá então, para o nosso vídeo de hoje? Então a questão é a seguinte, o presidente Jair Bolsonaro tem avançado de maneira bastante efetiva sobre os votos do PT, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na região nordeste. E isso, de certo modo, tem irritado, tem indignado os chamados caciques da região, que já estão há mais ou menos 18, 19 anos, mandando na política local. É mais ou menos aquela história de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. A população vai se comportando e na hora em que surge uma oportunidade de mudar, então se faz a mudança. Mas o fato concreto é que duas visitas do presidente Bolsonaro à região nordeste fizeram com que o PT, o PCdoB, o PDT, o PSB, os partidos que se organizam em torno do espectro da esquerda ideológica, ou, entre aspas, claro, ideológica entre aspas, a gente sabe que essa história de ideologia é uma coisa bem distante da política brasileira e nordestina. Mas esses partidos, eles se organizaram, eles já vinham se organizando num consórcio de governadores que reuniam os nove entes federados da região nordeste contra o presidente da república, por conta do resultado das eleições de 2018. Eles imaginavam que a divulgação de muitos atos, supostamente desabonadores, iria gerar uma perda de credibilidade e um abalo na imagem do presidente. Mas aí o presidente saiu do Palácio do Planalto, vai diretamente em contropor, conversa com as pessoas, ele não se isola da sociedade brasileira, ele vai diretamente ao povo. Isso, claro, eu estou falando porque é mais com expressão da verdade. É muito diferente daqueles presidentes que chegavam nas cidades com tropa de choque, com batedores e com seguranças, impedindo, inclusive, as pessoas de se aproximarem. Tem um fato que é notório para o livro chamado As Viagens do Presidente, ainda lançado em 2006, na pré-campanha eleitoral de 2006, onde um cidadão pernambucano tentou se aproximar do ex-presidente Lula para trocar uma ideia, fazer um apelo, conversar de alguma maneira, para poder dizer para os senhores que tinha falado com o presidente e foi agredido pelo segurança do Lula, jogado ao chão, teve o seu braço quebrado. Esse fato foi registrado exatamente por conta desse episódio lamentável. Mas essa reação do presidente Bolsonaro forçou uma contra-reação, um contra-reacto dos governadores e políticos do Nordeste. A começar pelo Ceará, onde o Camilo Santana do PT, ele deu toda a estrutura, todo o apoio para movimentos como O Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, Consulta Popular, que são ligados exatamente aos partidos da esquerda, que estenderam faixas em Fortaleza e na região do Cariri durante a visita do presidente Bolsonaro. Fora Bolsonaro, Bolsonaro não está com nada, esse tipo de coisa que eles são bem acostumados a fazer e fazem como ninguém, tentando, claro, assassinar a reputação. E eu acho até que eles conseguem êxito exatamente pelo fato de que a pedra mole, como é que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fugir, tanto fazer esses desvarios, eles terminam alcançando os seus objetivos e prejudicando seriamente a reputação de outras pessoas. Mas esses grupos estenderam faixas contra o presidente Bolsonaro durante a sua visita ao Ceará no dia 25 de junho. Essas faixas ficaram no viaduto Antônio Bezerra, na Avenida Washington Soares, ali naquela passarela do aeroporto, na Praça do Ferreira, que é uma região central, e na região da divisa com Pernambuco. O presidente foi ao distrito, ao município de Pena Forte, e lá ele inaugurou o chamado Eixo Norte, da transposição do Rio São Francisco. Dias depois, um popular postou um vídeo nas redes sociais dizendo o seguinte, o que ele dizia, o senhor Francisco Alicrim de Araújo, o presidente que realiza, aspas para ele, novamente aspas para o senhor Francisco Alicrim, outros idealizaram e a utilizaram para desvios de recursos públicos que escandalizaram a comunidade internacional. E o presidente Bolsonaro realizou e levou a água de maneira efetiva para as pessoas da região Nordeste, para as pessoas do Ceará, segundo aqui o senhor Alicrim. Bom, no Piauí, o presidente esteve no município de São Maimundo do Nato, onde foi recepcionado pelo senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do Progressistas, o Progressistas agora está alinhado com o presidente da República. Aliás, há pessoas que criticam o senador Ciro Nogueira, afirmando que ele se alinhou sempre aos governos, todos os altos governos, desde que ele se elegeu deputado federal. E é verdade, ele se elegeu em 1994, ele era presidente da República, o senhor Fernando Henrique, ele esteve com o Fernando Henrique, posteriormente esteve com o Lula, esteve com o Dilma, esteve com o Temer, e esteve e está agora com o Bolsonaro, alegadamente em função da obtenção de recursos para obras impactantes, importantes para a vida da população que aviou. Isso é o que diz o senador Ciro Nogueira em defesa. Fala que em São Raimundo do Nato, recepcionado pelo senador Ciro Nogueira, R$ 5,8 milhões foram de imediato anunciados para obras. Obras como, por exemplo, a construção de asfalto nas principais vias públicas da cidade de São Raimundo do Nato, que é uma cidade totalmente perdida no tempo, largada ao abandono e utilizada apenas na mídia oficial como pano de fundo para a propaganda de supostas realizações. Mas nem a água de São Raimundo do Nato, nós fizemos matéria aqui, jornalista André Pessoa esteve em São Raimundo do Nato, aliás, ele é sediado naquela região sudeste do Piauí, onde faz belíssimas fotos para o mundo inteiro, e nos enviou relatos, relatos dramáticos de pessoas que falam sobre a precária qualidade da água, água fedida, quer dizer, como é que você vai levar turista para São Raimundo do Nato dessa maneira. Então, a questão é requalificar a cidade e as obras, elas tratam sobre requalificação. Primeiro, na área de infraestrutura asfáltica, vai levar asfalto também da cidade para o açude da aldeia, que é um açude também tradicional naquele município e decantado ao longo de muito tempo, mas que praticamente nada se fez para torná-lo, de fato, uma atração turística. E agora vai ganhar esse asfalcamento. De imediato, houve a reação do senador Marcelo Castro do MDB, que é alinhado ao PT no Estado do Piauí, e ele disse que as obras foram fruto de emendas de sua autoria, foram resultantes de projetos que ele idealizou e alocou ao orçamento da União. E aí eu volto lá para o senhor Alicrim, do Ceará, da região do Cariri, onde ele abre aspas de novo, outros idealizam e a utilizam para desvios. Seria o caso? Porque se não tem nem água e não tem ainda asfalto, uma infraestrutura asfáltica para recepcionar, para agradar os turistas, o que terá sido feito com os dinheiros que foram anteriormente enviados para as semelhantes obras em São Ayrton. Bem complicada essa argumentação e esse questionamento, mas a gente espera que haja uma resposta em breves dias. Mas aí nós temos também a requalificação do aeroporto, que foi anunciada pelo ministro do Turismo, que acompanhou o presidente da República, e disse ainda que seriam realizados filmes, utilizando como pano de fundo os cenários belíssimos da Serra da Capivara. Aquela região toda é muito bonita. É uma região de caatinga, mas é uma região muito rica de paisagens belíssimas. E o ato, o reacte do governador do Piauí, que é o velho encontrista do PT, também simulou uma visita para o senador Ciro Nogueira para anunciar um pretendido rompimento. Ele não admite a aproximação do senador, que é seu aliado a duas eleições desde 2010, aliás, há três pleitos, 2010, 2014 e 2018, quando o Ciro se elegeu pela primeira vez senadora em 2010, e depois se elege novamente em 2018. Mas ele anuncia que todos os deputados do PP, ou progressistas que fazem parte do governo, devem colocar os seus cargos à disposição, e ele vai conversar com um por um. Vai conversar no varejo, porque somente no varejo as pessoas na política conseguem se entender. E pense bem, não é por conta de benefícios coletivos que se pode estabelecer, que se pode atribuir para essas pessoas, mas principalmente por causa de ações pessoais, de promessas ali, do governador para o deputado. E aí ele espera esvaziar o progressista, e esvaziar as pretensões do senador Ciro Nogueira para 2022, que seria exatamente ser candidato a governador do Estado do Belém. O outro governador é o senhor aqui do Maranhão, vizinho também, é o senhor Dino, Flávio Dino, do PCdoB, e ele já se antecipa, colocando nas entrelinhas, que pode ser candidato a presidente das esquerdas em 2022. Quer dizer, há uma reação generalizada contra esse avanço do presidente Bolsonaro, nos chamados Bolsões do Nordeste. E isso prova uma coisa, a força dos programas sociais, e que o governo federal, na região, tem e sempre teve muito poder. Nunca foi especificamente, o Hula especificamente Dilma, é o governo federal, e a maneira como o governo trabalha em função dessa conquista eleitoral. Se isso é bom ou ruim, talvez a gente analise num próximo vídeo. Por enquanto, o que a gente demonstra é que existe o avanço, o presidente amealha, apoio importante na camada popular nordestina, que majoritariamente votou contra ele em 2018. Para que se tenham uma ideia, no município de São Raimundo Donato, ele teve 15% dos votos, contra 85% atribuídos ao candidato do PT, o senhor Fernando Atate. E no Ceará, ele teve menos de 20% dos votos, contra 80% atribuídos ao seu adversário. No Maranhão, 10% dos votos, contra 90% atribuídos ao seu adversário. E ele consegue reverter, adquirindo hoje uma musculatura que o projeta, com pelo menos 35% a 40% da preferência do eleitorado nordestino, em média, ao longo dos últimos 3 ou 4 meses. Diga-se de passagem, principalmente por conta do reforço que foi o auxílio emergencial durante o período da pandemia. E pela manutenção dos programas sociais, inclusive também com reforço ao Bolsa Família, no pagamento de um décimo terceiro para os beneficiários. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal, e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.